Bom, em Los Santos não tinha em guerra o cujo do tipo, mas, vários NPCs, personagens, viviam em paz e harmonia em Los Santos. Antes de ter a guerra civil em todas as Andréias, mais tarde, Los Santos e São Andréias não eram a mesma coisa, não tinha NPCs e personagens que viviam em paz. O rapaz se acapou e começou a guerra civil, e não tinha ninguém para salvar. Ambos estavam em um conflito entre Grove Street vs Vargas, Vargas vs Los Santos. Após a compra do hotel ocorrendo pela Disney, mas, infelizmente, não tinha ninguém para se salvar, e nem mesmo para se esconder dos outros. Por aí, tramei fuzidas as explosões. Não tinha nenhum herói, não tinha ninguém para se chamar, não tinha ninguém para se esconder. Não adianta, alguns dias depois, vinha um super herói, que aparentemente, é de Goddard City, e vinha para Los Santos, para ajudar. Mas, será mesmo que ele vai conseguir resolver essa guerra civil de Los Santos? Será mesmo que é simpático, vai conseguir, esse maior detetive vai conseguir? Jamais, você e nada, desculpem sobre isso. O Batman, talvez, não conseguirá pegar todos os bandidos. É o possível. Jamais, não pegue a estreia da parte 5 de Zeta Astral, diz. Heitor, fugem disso. Vem para o fim.